As forças franco-malinesas foram ontem acolhidas triunfalmente na cidade de Tumbuktu, dias depois dos combatentes islamitas terem desertado a cidade. Uma batalha essencialmente aérea que põe fim a mais de nove meses de dominação dos guerrilheiros da Al-Qaeda no Magrebe Islâmico, acusados de fazerem reinar um regime de terror na cidade com punições severas e a destruição de vários santuários classificados Património da Humanidade. Os islamitas são igualmente acusados de terem destruído manuscritos históricos. Nós destruímos tudo, a mesquita, todas as coisas com mais de 300, 400 anos, diziam os islamitas, porque a nossa religião não reconhece estes objetos. Mas segundo fontes locais, a maioria dos manuscritos foram resgatados antes da chegada dos islamitas e encontrar-se-ão a salvo em local seguro. Ao final de duas semanas de intervenção militar francesa, os islamitas foram oficialmente expulsos das grandes cidades do norte do país e ter-se-ão refugiado na região montanhosa de Kidal. França não pretende para já perseguir estes grupos neste território, esperando contar com a colaboração dos rebeldes tuaregues, que afirmam agora combater do lado francês.